Ah Hoje aconteceu, tudo que eu queria Fiz coisa pra caralho, mas no fundo eu não sabia Fui pro banheiro apertar um, pra começar a sede E depois um cigarrinho, só pra ficar de boré E na sequência eu fui pra rua, com meu skatin Enquanto eu andava, tofava meu digizinho Chegando na casa do brother, já muito doidão Entrei pela cozinha e senti um cheiro bom O moleque tava no quarto babando O travesseiro, eu disse acorda moleque Eu já tofei o meu primeiro, logo depois que ele acordou Vamos continuar a sede, minha mãe não tá em casa então Tá de boré Eu disse ô Tá de boré Tá de boré Depois vamos pro posto, mata um larigão Hotdog e um suquinho, isso aqui tá muito bom E agora não tem grana pra comprar o meu careta Só tem um e cinquenta pra comprar minha camiseta Eu vou na casa da minha mina, o pai dela não tá lá Hoje o dia vai ser bom, vai rolar o papapá Eu te dou minha camiseta, mas compro cigarrinho E depois do rango desse, eu tô na fissura sim E na inércia, na vazamo, pra continuar a sede Cigarrinho depois do rango então Tá de boré Depois a galera foi pro garagem de baú Mas no meio do caminho, os homens deram bacu O gambé não achou nada, a parada tava no mato Como o gambé não sabia, ele ficou indignado Cadê essa parada? O gambé me perguntou Eu disse não mexo com isso Ele não acreditou Comecei a disfarçar, mas o gambé não percebeu E no final das contas o pé de volta se fudeu E agora não tem jack Que é que vamo fazer? Que tal entrar na roda e começar a se bater? Saindo do garagem completamente suado Eu tinha que admitir que eu tava muito passado Mas aquela noite valeu a pena, sangue bom Além de bater cabeça, eu tava muito doidão Então vamo pegar o atalho Que eu tenho que ir pra casa Eu só vou comprar uma brecha Pegue a minha parada, mas agora fudeu Eu esqueci onde moquei Fiquei pensando e procurando Até que fim eu encontrei, então Pega essa parada e bota logo aí no saque O baú já vai passar na vamo Chega atrasado, moleque Sai dessa nóia que não passa mais baú Mas no meio do caminho a gente vai levar o truco Só tem mais uma vaina, vamo continuar a sede Depois da vaina for pra mente Da divo areste Só tem mais uma vaina, vamo continuar a sede Depois da vaina for pra mente Da divo areste A vaina for pra mente O baú já vai levar o truco Obrigado.